A cada nova revelação, as manobras políticas da Lava Jato ficam mais evidentes. Dessa vez, a Folha de São Paulo teve acesso a mensagens que mostram que Sérgio Moro manipulou a justiça com o apoio da Globo para impedir que Lula assumisse o Ministério da Casa Civil em 2016. Boa noite. Boa noite. A crise do governo Dilma Rousseff atinge o ponto mais alto. Luiz Inácio Lula da Silva é nomeado ministro-chefe da Casa Civil. Ele sai do alcance de Sérgio Moro, o juiz federal do Paraná responsável pela Lava Jato. E passa a ter o chamado foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. As novas revelações trazidas pela Folha de São Paulo mostram que Sérgio Moro sabia e escondeu do STF que Lula relutava em assumir o cargo. E só o fez com a condição de ter independência para mudar os rumos da economia e tirar o Brasil da crise. Além da conversa com Dilma Rousseff, a polícia gravou mais 22 telefonemas de Lula. Mas Moro não anexou nenhum deles ao processo. Os grampos têm indícios fortes de que o objetivo da ida de Lula para o Ministério foi mesmo tirá-lo do alcance do juiz Moro. E indicam que o ex-presidente tentou influenciar várias autoridades para se proteger. Sem o acesso completo às provas, Gilmar Mendes foi induzido a suspender a nomeação do ex-presidente, convicto do desvio de finalidade. Após a publicação da reportagem, o ministro do STF afirmou que para fazer um julgamento justo, seria preciso ter todas as informações disponíveis e analisá-las em seu devido contexto. E que é muito estranho que somente um pedaço do fato, e não sua inteireza, tenha sido divulgado à época. A matéria da Folha revela ainda que os promotores discutiram em chats privados as ilegalidades cometidas pelo juiz Sérgio Moro. Mas o chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, preferiu agir politicamente. Abre aspas. Andrei, no mundo jurídico concordo com você, é relevante. Mas a questão jurídica é filigrana dentro do contexto maior que é político. Fecha aspas. Dois meses depois, a presidente Dilma seria afastada do cargo. Lula foi preso um ano mais tarde. E Sérgio Moro abandonaria a carreira de magistrado para se tornar ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. E Sérgio Moro. E Sérgio Moro. E Sérgio Moro. E Sérgio Moro.